Fala galerinha, feita agora pessoal a cópia entre pavimentos, vamos fazer o lançamento das lajes, então pavimento térmico, vamos subir, pavimento cobertura, vamos vir aqui ó, em lajes, o procedimento é o mesmo dos dois elementos, dados atuais, aqui a gente não altera nada, já começa com o laje L1, vamos para a seção, aqui pessoal temos tipos aqui variados, aqui tipos de lajes, nem todas estão habilitadas, vamos trabalhar nesse nosso curso com laje com laje maciça, vamos definir aqui uma espessura, vou colocar aqui uma espessura de 12 cm, não vai haver rebaixo, certo? Então já diz aqui ó, rebaixo de laje positivo se haver, positivo se abaixo do nível convencionado do pavimento em centímetros, certo? Então sempre se liguem o que o TQS aqui está nos informando. Feito isso pessoal, podem vir aqui ó, alterar aqui carga, mesmo caso das gigas, a gente pode aqui jogar um valor, certo? Eu recomendo pessoal, que vocês façam o cálculo manual e inclua esse valor, que for aí né, simples e vocês conseguirem fazer. Caso vocês não queiram fazer, aqui a gente tem algumas hipóteses para se considerar, então todos permanentes acimentais do pavimento, alfanumérico, e podemos aqui definir ó, por exemplo, valores já pré-definidos, então temos já os pa-apartamento, valores aqui para a baile, barrilete, casa de máquinas, cobertura, comercial, DEC, então do mesmo jeito pessoal, aqui tem lá no Eberic, vocês já tem um cadastro né, de carregamento, de acordo lá com a BNT NBR 6120, aqui a gente também tem, certo? Então no nosso caso, vamos ver aqui ó, cobertura 1, então ó, 015 e considera aqui ó, 015 ou 010 né, ou seja, 150 kg, certo? 150 kg por metro, terraço descoberto, impermeabilizado, é a descrição do carregamento, certo? Ou a gente pode vir aqui, aqui não está habilitado, a gente poderia aqui incluir por unidade de área de parede, não, isso aqui não entra em conta, podemos zerar, ou, se a gente zerar aqui, a gente tem que incluir como um carregamento numérico né, vamos deixar aqui como cobertura 1, certo? Que é o nosso caso, dá um ok, e incluímos o carregamento, beleza? Feito isso pessoal, vamos em ok, inserir laje, e só basta a gente clicar aqui ó, ele diz agora, defina um ponto sobre a laje, localiza uma linha na direção, ou digite o ângulo, ou enter para 0 graus, veja bem pessoal, como a laje é maciça, certo? A gente define aqui como 0 graus, para que a gente veja aqui né, ah não, vou definir aqui na menor direção, o que é que vai alterar isso quanto a laje é maciça? Você só vai né, alterar o seu detalhamento, muito diferente do que quando né, se trata de laje estrelizada, que a gente tem que definir as vigas né, de apoio das gigotas em direção ao que é menor vão, certo? Mas a laje é maciça, não vai alterar muito, então só basta a gente dar aqui ó, enter, certo? Feito isso, botão direito, para repetir o comando, botão esquerdo no local da laje, botão direito, veja a lança, então ó, sequência pessoal, aquela musiquinha, botão direito, esquerdo, botão direito, esquerdo, direito, direito, esquerdo, direito, direito, esquerdo, direito, no local da laje, beleza? Então ó pessoal, é simples, como eu disse a vocês, trabalha aqui no TQS usando teclado e mouse, atalho aqui é tudo, para vocês facilitar né, muito aí a sua concepção. Então, e essa questão aqui pessoal, ela está muito confusa, né? Então, essa aqui a gente pode mover posteriormente, certo? A gente pode vir aqui, como eu disse a vocês ó, eu vou vir em F4, selecione, aqui ó, dou um F4, vou aqui mover ó, vir aqui, mover, aqui, opa, vamos vir aqui ó, aqui, dá um F4, aqui, dá um F4, aqui, opa, aqui, dou um F4, e altero, beleza pessoal? Então assim, a gente faz aí o lançamento, certo? Das nossas lajes, vamos subir aqui pessoal, para o pavimento da caixa de água, e vamos lançar novamente, então vamos vir aqui, inserir laje, dá um OK, certo? Então pessoal, vamos lançar aqui a laje aqui da nossa cobertura, bora vir aqui, alterar, carregamento, carregamento alfanumérico, podemos observar aqui ó, tem vários tipos de carregamento, né? Aí não tem o carregamento aqui para a caixa de água, beleza? Então eu vou considerar aqui, colocar aqui o carregamento de 150, DEX, carga, não temos, né? Então isso aqui pessoal, a gente teria que introduzir como carregamento numérico, né? Então eu vou colocar aqui o carregamento aqui de cerca de 0,5 tonelada de força, 0,05 tonelada de força por metro quadrado, que é o equivalente, né pessoal? A cerca de 1, 2, 3, a 500 quilogramas por metro quadrado, considerando aí uma caixa de água de 500 litros, certo? Aqui de apoio aqui na nossa, na nossa laje, beleza? Acidental não vai ter, é uma carga permanente, dá um ok, dá um ok, opa, exceção, identificação, por que não tá aí? Deixa eu ver aqui, dados atuais, dados atuais, certo? Dá um ok isso aí, inserir laje, Ah tá, vou colocar aí uma laje de 12, normal, não tenho que esquecer de colocar o dado, né? Então direito, esquerdo, tá aí lançado, beleza? Então pessoal, feito isso, aí já pode vir aqui em laje 3D, visualizar, dá um ok, e tá aqui a nossa estrutura toda lançada, beleza? Então na nossa próxima aula, vamos aprender algumas opções essenciais aqui para o nosso projeto. Até lá!